A próxima canção chama-se Vamos ao Cinema Zé Roraima fez a primeira canção e ficou buscando uma segunda Viriata e Rubens avisaram-me da ligeireza do Roraima ao compor, gravar e lançar Questão de três dias estava tudo resolvido Nós convidamos a dar um molho no Roraima E somente lá para o final das composições, ou seja, anos depois Entreguei Vamos ao Cinema para o Roraima O Roraima achou que a letra exigia algo com o andamento de uma valsa Olha o que ele foi encontrado Saiu um belo arranjo para o canto de um intérprete jovem e sensível Como Gustavo Baião Então vamos, vamos ao cinema Vamos ao cinema assistir o Iquid Encontrarei Moema, a super doente Vamos ao cinema Vamos ao cinema Assistir o Iquid Uma lição das más Ou das piores da Vamos ao cinema Pai Sandu A meia-noite mena o vulto azul Vamos ao cinema Assistir o Iquid Encontrarei Moema, a super doente A meia-noite mena o vulto azul Vamos ao cinema Vamos ao cinema Assistir o Iquid Encontrarei Moema, a super doente Vamos ao cinema Assistir o Iquid Encontrarei Moema, a super doente Vamos ao cinema Vamos ao cinema Paissandu A meia-noite mena o vulto azul E-a-eh-é-ay-ah, e-a-ya-ya-ya-ya-ya Obrigado.